Música Os políticos caem um pouco as máscaras. Ano passado as mudas foram bem maiores. José Diceu, Dilma, Lula e Joaquim Barbosa. Esse ano é mais as máscaras de protesto para a pessoa fazer os protestos nas ruas que estão usando justamente o Veri de Vingança como protesto. Música A gente inicia nesse ano um projeto onde a gente materializou a história do Brasil em 50 bonecos. Descobrimento até a república. Até para você saber o que se acontece na sua terra, é bom você ter o que veio da história para chegar no momento atual. Música Dentro do que está aí o cenário das eleições, não poderia faltar o Aécio, o Eduardo Campos, e falamos com a assessoria da Marina Silva, vai ter essa dupla aí, Eduardo e Marina Silva. Música 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 Música